Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje você vai descobrir as diferenças entre auxílio acidente e auxílio doença. Mas antes pessoal, peço que vocês inscrevam-se aqui no canal, pois só assim você vai ficar sempre atualizado com os novos vídeos que são postados aí pra você. Curta nossa página no Facebook, que é o facebook.com.br Contabilidade TV e siga aí no Instagram, arroba Contabilidade TVI. Bom pessoal, vamos então o que interessa que é falar sobre a diferença entre auxílio acidente e auxílio doença. Todo mundo sabe que acidente acontece, quando você menos espera o acidente acontece. Ou então quando você está menos esperando você pode ficar doente e quando você fica doente aí já começa aquela correria atrás do INSS. Porque assim, dependendo do grau de intensidade dos acidentes ou das lesões causadas por esses acidentes ou por alguma doença, isso pode prejudicar a vida do trabalhador, fica impossível você trabalhar. É aí que você corre atrás do INSS pra pegar o seu benefício. Então pessoal, antes de falar do auxílio acidente ou do auxílio doença, vamos ver aqui o que diz a nossa CLT sobre o assunto aí, né? O que diz as nossas consolidações das leis do trabalho sobre esse assunto. Lá na nossa CLT, diz que o trabalhador que sofrer algum tipo de trauma, ele pode recorrer a benefícios que não o deixe desamparado financeiramente. Que são os famosos aí, auxílio doença e o auxílio acidente, que é concedido pelo nosso INSS. Vamos falar primeiro aí do auxílio acidente. O auxílio acidente, ele tem como principal característica ser um benefício concedido pelo INSS quando o contribuinte desenvolve algum tipo de sequela permanente. Então presta atenção, o auxílio acidente está mais relacionado aí com algum tipo de sequela permanente, né? Que reduz a sua capacidade laborativa, ou seja, que reduz a sua capacidade de trabalhar. Esse dano, ele pode ser tanto físico quanto psicológico. O benefício é pago em forma de indenização em função do acidente, ou seja, não impede o cidadão de continuar trabalhando permanentemente. Apenas tem direito ao auxílio acidente o trabalhador empregado, né? Também tem o trabalhador avulso e o segurador especial. Quanto aos outros contribuintes, como por exemplo, empregada doméstica, contribuinte individual, né? O contribuinte facultativo, esse não possui direito ao benefício. Já o trabalhador por conta própria, né? Que não tem um patrão, também tem direito. Mas é necessário que ele mesmo preencha os requisitos para ter acesso ao benefício. Então é importante lembrar que para o INSS, com cidência e recurso, é necessário o agendamento do auxílio doença e da perícia médica do Instituto. Então vamos supor aqui, a grosso modo, você teve aí um acidente e você quer o auxílio acidente. O que você vai fazer? Você vai pegar, vai agendar, né? Uma consulta lá no INSS. Aí você vai chegar lá no INSS, você vai passar por uma perícia médica, eles vão analisar se você tem direito ou não. E aí sim, né? Baseado nos seus pré-requisitos, para ver se você tem direito ou não. E baseado no que dizer ali o perito, você vai receber ou não o auxílio acidente. Vale lembrar que hoje em dia está muito difícil de receber, viu? O governo Temer aí está fazendo o máximo para não pagar. Até porque a previdência está quebrada, né? Então mesmo que você estiver muito ruim, eles querem fazer o impossível para não pagar. Agora quando não tem jeito, né? Aí eles pagam, concedem o benefício, mas vale lembrar que cada vez fica mais difícil conseguir. Agora, pessoal, vamos falar aí do auxílio doença, né? Vamos falar um pouquinho do auxílio doença. A principal diferença entre os dois benefícios é que o auxílio doença, ele trata de um benefício temporário em relação a uma doença ou acidente, né? Que o torna incapaz para o trabalho, por um tempo que varia de acordo com a intensidade do dano. Então o auxílio doença é mais temporário aí, né? Bom, e quem tem direito? Bom, diferente do auxílio acidente, o auxílio doença é mais detalhista. Ele é concedido apenas ao trabalhador que possui carência de 12 contribuições e tem que ter ali a qualidade de segurado, né? Outra exigência comum é a comprovação da doença, que torna o cidadão temporariamente incapaz de exercer a profissão. Para o benefício ser concedido, é necessário também que o contribuinte esteja afastado a pelo menos 15 dias do trabalho, né? Que podem ser aí 15 dias corridos ou intercalados aí no período de 60 dias dentro da empresa pelo qual o trabalhador, né? Exerce sua profissão. Então, também é necessário que o empregado imprima o requerimento gerado pelo sistema e o leve ao INSS no dia da perícia médica, né? Com o carimbo e assinatura da empresa. Vale ressaltar que os auxílios aí, né? Vale lembrar que os auxílios também são marcados por uma diferenciação técnica. Por exemplo, o auxílio-doença, ele é um benefício e o auxílio-acidente, ele tem caráter indenizatório, né? Então, presta atenção que tem essa diferença aí também, né? Para o auxílio-acidente, né? Não é necessário, por exemplo, um tempo mínimo de contribuição. Já para o auxílio-doença, você tem que ter um tempo mínimo de contribuição. Então, essa que é a diferença aí também principal entre os dois, né? Até porque, pensa comigo, né? Até meio lógico. Seria muito injusto você impor um tempo mínimo de contribuição para o auxílio-acidente, né? Porque você nunca sabe quando o acidente vai acontecer. Então, né? Realmente, o auxílio-acidente, ele tem, assim... O benefício é concedido de uma maneira mais simples, eu diria assim, né? Já o auxílio-doença, aí eles pensam, ah, você poderia se cuidar, você poderia não ficar doente. Então, você tem que contribuir no mínimo, né? Um período aí, né? Tem que contribuir... Tem que ter ali aquela carência. Então, é mais difícil receber o auxílio-doença do que você receber aí o auxílio-acidente. Beleza, pessoal, né? E o principal de tudo é a diferença dos dois que sempre perguntam para a gente aqui é o seguinte, né? Se dá para receber os dois ao mesmo tempo. Tanto o auxílio-doença, quanto o auxílio-acidente. Nesse caso, a resposta é não. Você nunca vai receber os dois ao mesmo tempo. Ou você recebe um, ou você recebe o outro. Eles não pagam os dois ao mesmo tempo. E até meio lógico, né? Pensando que a Previdência está quebrada, né? Seria até justo pagar os dois, né? Dependendo do caso. Mas a Previdência não vai pagar porque eles não têm dinheiro, né? Porque o dinheiro foi tudo desviado, para lá e para cá, enfim. Enfim, também o sistema de Previdência é insustentável. E aí não tem dinheiro mesmo para pagar os benefícios de quem precisa. Sendo assim, é impossível você receber os dois simultaneamente. Beleza, pessoal, né? E também tem um outro detalhe para finalizar o vídeo. Vamos supor que você receba o auxílio-doença ou o auxílio-acidente. E de repente, constate que você tem que aposentar por invalidez, né? Você conseguiu se aposentar por invalidez. Automaticamente, você vai parar de receber o seu auxílio-acidente e vai parar de receber o seu auxílio-doença. E vai receber só a sua aposentadoria por invalidez. Então, um exclui o outro, né? Presta atenção sempre nisso. Um exclui o outro. Você nunca vai receber dois benefícios ao mesmo tempo ou três benefícios ao mesmo tempo. Tipo, querer dar uma despertão lá. Vou receber meu auxílio-invalidez enquanto você receber meu auxílio-acidente e enquanto eu recebo meu auxílio-doença. Não, isso não vai acontecer. Você vai receber um ou vai receber outro. Um exclui o outro, né? Vale lembrar isso aí para vocês. Então, é isso, pessoal. Se ficou alguma dúvida aí, né? Deixa aí nos comentários. Deixa aí um joinha no vídeo. Compartilha o máximo esse vídeo nas redes sociais, né? Compartilha o máximo esse vídeo nas redes sociais para dar visibilidade e ajudar aquelas pessoas que estão precisando de uma informação sobre o auxílio-doença, sobre o auxílio-acidente, né? Sobre informações do INSS aí. Muito obrigado. Quem assistiu o vídeo e até a próxima. Sucesso aí na sua vida. Que Deus te abençoe. Por isso, Deus não somos ninguém. Fui! Então, pessoal. Se você gostou desse vídeo, é muito importante que você clique no botão gostei. Dê um like no vídeo para poder ajudar. E mais importante que isso, é você clicar no botão aqui em subscribe ou, se tiver em português, no botão inscrever-se, que é esse botãozinho aqui. Pois só assim você vai ficar inscrito e ter novas atualizações para você. E mais importante também, é você clicar aqui nesse sininho aqui do lado. Clica no sininho. Pois toda vez que você clica no sininho, aí agora em diante, você vai receber todas as notificações em tempo real aí na telinha do seu celular. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a quem assistiu o vídeo e até a próxima. Sucesso aí na sua carreira. Que Deus abençoe. Pois se Deus não somos ninguém. Fui!